Transcrição e Legendas Pedro Negri No carnaval, lá na gandaia, a testa pode se acabar No hospital, na emergência, se por acaso alguém extrapolar Vamos pensar direito, vamos fazer direito, vamos curtir direito, vamos brincar direito Seja você homem ou mulher, é bom se cuidar, saber como é Seja você homem ou mulher, é bom se cuidar, saber como é No carnaval, lá na gandaia, a testa pode se acabar No hospital, na emergência, se por acaso alguém extrapolar Vamos pensar direito, vamos fazer direito, vamos curtir direito, vamos brincar direito Ela é a Barbeguel, ela é a Barbeguel, ela é a Barbeguel Ela é a Barbeguel, e veio pro Sesc também pra dizer E veio junto com o Pé Comércio, na campanha Caia Napoli Com sua saúde em dia, pra pular o carnaval com energia Vamos brincar direito, vamos comer direito Vamos beber direito E vamos pular direito Todo mundo veio pra almoçar Teve gente que ficou em pé a escutar Até a doutora eu me passar Não arranca meu dente, você vai restaurar Tá todo mundo acostumado Até a mulher do Zorro, aqui também está Ela é a Zorrinha da hora Com o Sesc Pé Comércio, aqui está Olha a mulher do Zorro É a mulher do Zorro É a mulher do Zorro É a mulher do Zorro Ela tá de frente e para cá Por isso o miolo daí tem que enxergar Ela está de frente e é pra cá É a mulher do Zorro É a mulher do Zorro que acabou de chegar Eu sei que você é o cruzamento Do Zorro com a mulher do Garcia Por isso aqui nesse momento Apresento a todos esse dia É a filha do Zorro Com o Zorro Garcia É a filha do Zorro Com a mulher do Garcia É o Sesc nessa campanha Todo mundo vem pra cá E veja amanhã É no Sesc é nossa campanha Quem vem aqui pro Sesc já sabe amanhã Como é o seu nome? Me diga Maria É a Maria Eu vou é dançar Levantou Maria Hoje nesse dia Levantou Maria Participou da alegria É carnaval no Sesc É carnaval no Sesc nesse dia Francisco No carnaval de que tempo Nunca corra risco Hoje aqui no Sesc a gente está Projeto transando o céu O dia no ar Com o Sesc Fé começa o que está No degustação A festa é pra arrasar É o carnaval do pai d'égua É o carnaval pai d'égua de bom Alguns dizem pra outros a rígua de bom Alguns dizem pra outros a rígua Alguns dizem pra outros a rígua de bom Seja você homem ou mulher É bom se cuidar saber como é No carnaval lá na candaia A festa pode se acabar No hospital, na emergência Se por acaso alguém extravolar Vamos pensar direito Vamos fazer direito Vamos curtir direito Vamos brincar direito